Eu fiquei olhando e tentando entender como é que o motorista fez, mas não fez sozinho, né? Teve um totózinho de um caminhão na traseira do Cobalt pra ficar ele empuleirado naquela mureta que separa as faixas da rodovia comandante João Ribeiro de Barros em Marília. Fernando Garcia, ele sabe onde, ele lembrou o nome da rua do fórum. Mais ou menos na altura de que pedaço de Marília que se deu, rapaz, no fim da tarde, essa burduada aí. Rodrigão, foi perto ali do campus universitário, viu? Quilômetro quatro, quatro, nove. A gente olha a foto e imagina realmente, né? Como que o motorista conseguiu deixar o carro numa posição daquela. Foi quando nós fomos apurar via boletim de ocorrência e nosso produtor, o Neto, conseguiu todas as informações e foi o seguinte, o carro fazia o trajeto, Rodrigo, de Veracruz para Marília, aqui perto ali do do campus universitário, ele acabou sofrendo uma colisão traseira. Hora que bateu, levantou a traseira do carro e o carro ficou com a traseira presa ali naquela defensa que divide as quatro pistas, duas que vão e duas que vêm. Graças a Deus, Rodrigo, não aconteceu nada com o motorista e o passageiro, estavam dois homens ocupando esse veículo, apenas realmente danos materiais e é claro, o susto, hein? Finalzinho da tarde, cinco horas da tarde ali, jantou com o coração ainda abio ainda.